Você é daquele tipo de pessoa que se borra todo ao jogar um jogo de terror? Hoje resolvi mostrar alguns jogos do Minior. Será que eles são aterrorizantes? Pelo menos a capa dá pra ficar com medo. Mas será que o jogo em si é? Então já vai deixando aquele joinha se vocês gostam deste canal maravilhoso. Vamos testar esse jogo dos olhos de terror. Oxi, já começa desse jeito, ó. Oxi, galera. Ih, rapaz, negócio desse intenso. Vamos dar play nesse jogo. Já tô me borrando todo aqui, galera. Aumenta os seus volumes aí agora. Tá bem alto o meu pra vocês escutarem esse jogo. Por enquanto não tem nada aqui não, viu? Só no Minior não tem nada. Mas a gente vai vasculhando tudo, né? Porque a gente tem que vasculhar todas as coisas aqui. Por enquanto não tem nada aqui. Eu acho que talvez não precisa vasculhar tudo. Será que não? Eu sempre gosto de vasculhar. Isso aí é de mim. Tem o bicho aqui colorido. Brilhoso. Clica nele, propaganda. Oxi. Oxi. Já começa o bichão ali querer me pegar. Será que eu tenho que ir pra lá? Não é possível? Meu score, minha pontuação para ganhar é 65. E tem um mapa aqui. Hum, tem um bicho ali. Mas o que eu faço pra aquele bicho sair dali, galera? Já sei. Eu tenho que vir aqui. Eu não posso ir pra lá, né? Eu vou... Se eu for pra lá, eu vou morrer. Uou! Cai aqui. Oxi. Oxi. Que isso? Eu peguei o item. Peguei outro item. Ganhei. Opa, opa, opa. Que que é isso? Não! Esse jogo não tem música nenhuma. A gente morre aqui. Galera, o que que tá acontecendo? Eu vou pegar esse traquinho vermelho aqui, viu? Não tô entendendo nada. Oxi, eu vi. Voltei pra cá. Eita, o bicho tá me pegando, hein? O bicho tá me pegando e me levando pra lá e pra cá. Tô entendendo nada desse jogo aqui não, viu? Vamos fugir. Vamos fugir. Pega tudo. Ah, será que é porque... Ah, mas é um olho que eu enxergo ele? Eu vou pra lá e volto? O olho que tudo vê. Ah, eu cliquei. Tá, então eu não vou clicar mais não, hein? Eu que não tô entendendo o jogo. Tem o bichinho aqui, anúncio. Pegar mais olhos. Peguei mais olhos pra ver onde tá o bicho. O bicho, por enquanto, tá tranquilo. Eu não sei olhar esse mapa. Como não mostra a setinha aqui, não dá pra me saber onde eu tô. Então, esse mapa é quase que inútil pra mim. Tá certo? Aqui mais um negócio de propaganda. Que pra mim não serve pra nada. Dinheiro, money. Mais money! Eu tô pegando muito money. Aqui não dá pra gente sair. Tem uma tochinha. Vamos usar isso aqui. A gente ganhou estrela, tá? A gente pode morrer e voltar. Será isso? Bom, eu não sei. Vou ganhar mais estrelas. Eu não sei se o carinha, o bichão, tá aqui perto, né? O que a gente pode fazer pra verificar, usar esse olho. Pra gente ver onde ele tá. Mas, galera, vamos lá. Eu preciso melhorar aqui a minha visão. Então, se não, vai ser difícil passar nesse jogo. Ó, tô vendo um lugar aqui que dá pra gente ir. Oh, rapaz. Tem negócio aqui, ó. Ah, HP. Não posso pegar. Money! Mais coisinha aqui pra gente ir. Legal, esse jogo tá interessante, viu, galera? Tá bem interessante. Se vocês gostarem bastante, comenta e deixa aquele joinha, hein? Olha, eu tô ficando com medo. Tem um negócio aqui que não dá pra pegar. Beleza. Pensei que poderia pegar. Rapaz, o bicho tá aqui e quer me matar. Sai correndo. Corre! Corre, corre, corre. O bicho tá atrás de mim. Oxe. Vamos lá. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vai pro lado esquerdo. Eita, o bicho não afasta não, galera. Vamos afastar ele dali. É melhor a gente virar pra cá. Ah, não. Dá pra gente subir. Dá pra gente subir aqui onde ele tá. Poxa, mas o bicho não sai dali, não, galera. O bicho retorna. Ah, mas agora tem dois? Meu, não dá, não. Não dá, não, esse jogo. Oxe, pra onde eu fui? Eu fui pro local dos mortos? Tô pegando tudo isso aqui, galera. Não sei, não. Onde eu tô, eu tô pegando. Tô entendendo esse jogo, não. Mas ok. Olha, o que a gente tem que fazer? Cata tudo. É a única coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Esse aqui já não tem como. O bicho tava aqui e evaporou. Tá, não dá pra clicar em nada. Esse aqui não vai ter nada também. Tá, era pro bicho tá aqui, hein. Tá pegando fogo. Ó, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Não era pra ter passado ali, não. Fica longe desse treco aí, ó. Esse treco aí é veneno. Taca ali fogo ali. Oxe, alguma coisa... Sei não, hein. Eu tenho um monte de estrela que dava pra me ter continuado naquele lugar. Mas ok. Eu fui pra outro lugar que eu tô gostando. Olha o botão! Botão pra onde, galera? Pra que tanto zói? O bicho deixa todos os zói dele aqui. E a gente vai pegando ali tudo. Ó, não dá pra gente passar, tá? Ah, socorro! Vai, vai pra frente, vai. Sobe. Sobe que o bicho vai subir aqui. Gente, dorme aqui! Sai daqui, ó, bichão! Opa! Gostei disso aqui, hein? É a hora da gente vingar o bicho aí. Vamos matar esse bichão aí. Eu vou pegar esse aqui. Pega esse aqui também. Se o bicho tentar me matar, vamos matar ele, viu? Agora eu tô com a espada! É isso mesmo. Vamos matar o bicho. Vamos comer isso aqui que eu tô com faminta. Comi... Opa! Ah, esse aqui é pra ver onde o bicho tá? Ou é pra mim ir aonde o bicho tá, né? Oxe! É pra gente ir pra onde o bicho tá! Não morre, não! Ele é imortal, tá bom? Não vale a pena matar ele. Peguei ali e sai correndo. Passa aqui, vira pra cá e fecha a porta na cara dele. Taca a porta na cara dele. Pega tudo que tem aqui que você tem direito. Dorme aqui um pouquinho. Tô morrendo de sono. Galera, ficou de dia. E agora? Use isso aqui, viu? Pronto! Os bichos estão tudo ali presos. A gente aproveita e sai. A gente vai passar por onde, gente? Pra lá não é. Tem que ser pra cá, mas... Poxa, toda vez aparece um monte de bicho. Isso é injusto! Não dá, não, pra escapar desses bichos, não. Que jogo é esse? Jogo do capirosco. Nossa! Absurdo! Não sai daqui, não. Eu vou morrer. Ó, pega mais olhos. Olhos que tudo vê. Eu acho que... Que esses olhos, sei lá o que que é. Ele chama o bicho pra ir até você. É isso que eu sinto, viu? Vou pegar todos os olhos. Eu não tô entendendo nada. Mas eu só tô catando aqui, galera. Tô catando tudo e tô indo. Ah, agora entendi. Meu áudio tava mutado, gente. Tava sem som, aí não dava, né? Queria escutar o som dos bichos. Ah, perfeito, galera. Vamos abrir aqui e pegar o... Opa! E estrelinha pra acabar o jogo? É isso mesmo? É isso mesmo? A gente vence? Vitória? Cadê, cadê? Ó, peguei um. Não, não é vitória, galera. Não é vitória! Pensei que fosse vitória. Vamos passar por aqui. Rapaz, o bicho tá lá, hein? O bicho tá lá. Fecha essa porta. Não deixa o bicho vir, não. Ó, visão noturna. Nice. Bom, gente. O que eu posso fazer aqui? Visão noturna... Nossa, eu vou ficar cega isso aqui. Vaza! Vaza, bicho! Vá! Oxe! Vai, corre, corre, corre! Não sei, galera. Só tô avançando nesse mapa aqui. Eu não tô entendendo mais nada desse jogo. Tô sentindo que eu tô chegando perto do meu objetivo. Taca isso aqui. Pega. Oxe! Que isso, hein? Que jogo maneirinho, né? Não preciso disso tudo, não, mas ok. Jogo maneirinho, eu posso usar esse aqui, os ganchos, voar, ficar pequenininha. Será que tem algum lugar pra gente ficar nanico? Vamos ficar pititico. Gente, que que é isso? Opa, mais um aqui, hein? Ah, mas não dá pra passar. É tipo o Granny. Eu usei a alavanca no lugar errado. Será que dá pra gente pegar? Não dá. Tudo bem, tem uma escada aqui. Vamos adiante. Opa, mais uma alavanca. Beleza, galera. Alavanca não, né? Eu tô com uma leve impressão de que eu vou acabar morrendo aqui. Assim, me perdendo. Por quê? Eu vou usar esse aqui. Ah, era outro lugar, mas... Aí, tô presa. Ah, não. Não fiquei presa, não. Esse aqui vai ficar presa, galera. É isso, gente. Esse é um dos jogos de terror. Vamos ver o próximo jogo. Floresta de terror. Xiii, começa assim. Um botãozinho. E agora? Eu coloco esse aqui aqui e passo. Tá, deve ter algum bicho por aí. Vamos comer esse aqui? Que nos dá o que mais HP há pouco tempo. Tá, esse aqui a gente tem que ficar batendo. Como é que é? É um labirinto. Tô vendo ali no mapa. É, não dá pra nem saber. O quê? Galera, tem um monte de porta. Porta falsa. Porta falsa. Fake, fake, fake. Não tem nada pra cá, hein? Tem uma porta ali decente. Sai correndo. O bicho tá vindo. Eu, hein? Não dá pra gente entrar em um lugar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente entra nessas portas. Eita, achei um local. Eu acho que não vai ter nada pra cá, hein? Eu suspeito. Não tem nada, galera. Bora fazer. Ai, socorro. Socorro. Tem um bichão. Ai, ai. Será que é só isso? A gente tem que achar o quê? Uma saída desse lugar? Tá. Olha, gente. Tô vendo que aqui não tem muita coisa nesse jogo, não. Só tem aquele bicho e sai correndo. O bicho dá cara grande. O bicho dá cara grande. Ah, porta. Gente, não tem nada pra cá. Opa, tem, 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 tem. Ah, alavanca. Beleza. Agora sim. Tô sentindo que o negócio mudou. A história mudou desse jogo. Uxa, a gente tem que achar uma porta. Vamos fugir daqui desse lugar. Não tô gostando daqui, não. Aqui também tem outra. Mas não tem nada. Aqui também não. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ah, beleza. Tem uma porta aqui. Vamos pro próximo. Ah, tá. É tipo escape da Granny. A gente tem que colocar as alavancas. E aqui? Não tem nada. Ah, galera. O bicho me matou. Fantasma. Gente, vamos testar outro jogo. Senhor Hope. Gostei disso aqui. O pompom do mal vai ser apavorizante. Ó, já começamos o local bonitinho, né? Pra enganar a gente. Tem uma musiquinha. Tem roupas. Eu acho que vai ser tranquilo esse jogo, hein? Opa, virei uma menininha. Top, top. Tem um guarda-roupa aqui e tal. Vamos abrir aqui essa porta. Primeira pessoa menor, hein, galera? Eu acho que esse jogo é tipo assim, pra jogar com mais de uma pessoa, hein? Eu tô com uma leve impressão. A casa toda bonitinha, fofinha. Toda cheia daqueles blocos novos do Minward. E é o esconde-esconde, ó. Eu acho que você... Aí, ó. Você se transforma. Esse que é o clássico jogo de terror do Minward, que a galera deixa você fazer o que você quiser. Não faz todos os esqueminhas e tal. Anda pela casa, foge. E é isso, né, gente? Bom, é um mapa simples. Seria legal se tivesse uma jogabilidade, tivesse um NPC ou qualquer coisa andando por aí. Ou se fosse multiplayer. Bom, a capa enganou a gente. Eu quero ver esse aqui. É o chamado. É o chamado? Ou é o grito? É o chamado, né? Casa do Terror. Vamos ver. Welcome to Zaryana Mansion. Esse que me parece ser interessante, hein? Procure por candies and treats. Colete os itens para a receita. Use as alavancas para destrancar as portas de metal. Há um livro dentro das portas de metal. Ofereça o livro para abrir. Bom, vamos ver aqui. Esse que tá bem interessante, de fato. Então, simbora. Vamos lá, hein, galera? A gente tá preso na Casa do Terror, né? Por três dias? Então, vamos lá, né? Ah! A Samara vai vir aqui, galera. Opa! You found nothing. Eu não achei nada ali. Uai, pra mim era comida aquilo ali. Tem esses negocinhos aqui que são anúncios. Vamos catar. Vamos achar os itens aqui. Dá até agonia de tanto baú que tem. A Samara ainda não apareceu. Será que é um jogo multiplayer? Ó, alavanca aqui. Vamos abrir. O que é isso aqui? Joga chorando? Vamos lá. Vamos ver qual que é o chorando. Porque eu acredito que deve ter alguma coisa pra isso. Ô, galera. Eu tô com uma roupinha ali. Um item. Tô segurando um item. Legal. Uh-oh. Quase que eu fiquei presa ali. Quase. Tá. Ah, por enquanto eu não tô vendo nada, galera. Ah, então deve ser aqui que vai gente colocar a alavanca, hein? Tem muito baú por aí. Todas as portas têm baú. Vamos descer aqui? Às vezes tem algo importante pra cá. Outro lugar. Uh, rapaz. Opa, tem um doce. Não achei nada. Ah, dá pra fazer cocôzinho ali, ó. Banheiro. É, eu não tô achando nada. Bom, vamos vasculhar mais pra esse rumo aqui. Eu vou deixar todas as portas abertas de onde eu já explorei. Ah, viu? Meu, assustei mesmo de verdade. Que bruto. Nossa, ela apareceu do nada. Gente. Olha lá. Ela aparece do nada, galera. Sedona, ela vai caindo ali. Eu fiquei com medo agora. Eu tava super tranquila até ela aparecer. Ux. Ó, peguei o item. Não é nada. Ui. Ui. Sai. Nossa, galera. Que isso? Bom, vamos pular ali. Agora eu fiquei com medo. Estremeci as bases aqui agora. Ela sumiu. Ela sumiu. Ih, olha lá. Não tem nada pra cá. Só ela. Não. Vamos subir. Sei lá. Vamos pra cá, pra cá. A gente não viu. Ai. Menina. Que isso? Nossa. Que isso? Não acho nada, nada, nada. Tudo que eu pego... Opa. Achei. Isso aqui. Uma peça de cimento. Uma peça de cimento, tá. Aqui era o local que eu tava explorando embaixo. Mas... Aff. Tinha um lugar que eu tinha que subir. Aqui. Tá. Tem... Opa. Uma corda. Pedaço de corda. O código. Ah... Não sei. Deve ser coisa pra o Mini World, hein. Pra ganhar algo de evento Mini World. É, galera. Pelo que eu tô vendo... Eu achei um monte de coisa, mas... Mas... Eu não sei como usar isso aqui. Será que é craftando? Eu vi uma mesa de craftar ali. Talvez. Alavanca. Ah... Precisa de... É craftando mesmo, hein, galera. Aqui é um ótimo lugar pra despistar ela, viu. Nada, nada. Gente, essa mulher aparece do nada. Do nada. Ó, sumiu. Ah, isso aqui não é nada. Ah, preciso encontrar. Olha. Nunca acho nada nessa guloseima. Nunca. Aqui eu fui. Achei algumas coisas. Tá. Não tem mais nada aqui. Eu acho que eu vou ter que encontrar algumas coisas lá embaixo. Ai, sai! Sai, bichinha! Ofereça... Um livro! Ofereça... Meu... Ah, peguei o item! Haha! Ah, não! Não era o que eu queria. Ih, eu não tinha vindo aqui, não! Ah, só achei essas coisas? Nossa! É, tem lugar que eu não explorei. Ó! Achei o que faltava! Bom, tem aqui... Eu não sei qual que é melhor a gente ir. Mas... Eu acho que seria legal o lá de cima, se não me engano. Eu tenho uma alavanca apenas. É... Eu lembro de um lugar que parece que tinha um item. Opa, achei mais um aqui que eu não tive. Oxe! Ah, galera! Fiquei presa! Tá de zoa! Pedi pra um amigo? Ah, galera! Tô jogando sozinha esse jogo. Mas... Na hora que eu encontrei a alavanca... Eu posso sair daqui se eu quiser, mas não vale a pena. Eu acho que dá. Não vale a pena. Bom, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desses jogos. E nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!